Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável. Eu queria bater um papo com você. A gente está colocando dois vídeos hoje, esse é o segundo. Eu queria bater um papo com você sobre cura após infarto. Isso vem a propósito da gente falar do meu livro Viva a sua cura. Baita ousadia para a gente falar sobre cura na cardiologia. Porque assim, quando a gente começou a discutir cura... Aliás, antes disso, um parênteses. Se você quer bater um papo comigo, o lugar para a gente conversar é lá no Instagram, arroba Bruno Colontoni, na descrição do vídeo, o link está lá. Bom, voltando. Então, quando a gente começa a discutir cura na cardiologia, isso é um desafio muito grande. Porque o paciente, por exemplo, infarta, aí ele fica com receita de remédio, uso contínuo, vai tomar remédio direto. E aí você pensa, poxa vida, como que eu vou discutir cura para um paciente que vai tomar remédio para sempre? Isso é cura? A cura, no conceito das doenças crônico-degenerativas, ou seja, as doenças que mais matam agora no século XXI, infarto, demência, câncer, AVC, ela vem num contexto de reabilitação. Então, você que é infartado, você vai poder viver muito mais e melhor, às vezes, depois de um infarto do que antes. O que você precisa fazer? Você precisa passar por um processo de reabilitação. Cada vez mais a gente tem falado sobre reabilitação cardíaca. Você precisa o quê? Trazer o seu conceito de saúde de volta. Trazer todos os pilares da medicina do estilo de vida de volta. Aqui eu trabalho sete pilares. A medicina do estilo de vida tem seis pilares, e eu adiciono o pilar da espiritualidade. Aqui a gente fala sobre alimentação, atividade física, relacionamentos sociais, gestão do estresse, controle de substâncias tóxicas e sono. E a gente põe a espiritualidade também. Então, se você não olha, se você espera ser curado, coloquei isso no Instagram hoje, se você espera ser curado, você não vai ter cura de uma doença crônico-degenerativa. Agora, se você topa ser protagonista do processo, viver um processo, vivenciar, passar pelas decisões, tomar as decisões, ter sua vida transformada a partir das suas próprias decisões, com o apoio de uma equipe multiprofissional, aí sim você vai conseguir esse resultado. Nós temos tido excelentes resultados aqui no nosso grupo RioPro, aqui em Campinas. e assim, a partir dessa visão, a visão da medicina, de estilo de vida, com a reabilitação cardíaca, com esse jeito diferente de fazer cardiologia, e os nossos pacientes têm tido excelentes resultados, têm vivido bem, têm tido qualidade de vida e estão muito, muito, muito felizes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para te animar, para te animar a tomar decisões. Me segue lá no Instagram, acompanha as nossas postagens, eu vou deixar o link também do livro aqui para você, e espero que vocês gostem. Um forte abraço para vocês.